Minha coisa linda, como é que cês tão? Tudo bem amiga? Tudo bem em casa? Você vai ficar feliz sim, tá? Sorriso nesse rosto aí ó, MV Nossa senhora, faz mais de um mês que a Luciana aparece aqui Faz, faz mais de um mês que eu não apareço aqui, vem dizer Um mês que eu não apareço aqui, tá? Mas essa senhora vai ficar feliz sim Com o meu retorno, com o nosso retorno nesse canal E hoje nós viemos, eu vim aqui conversar com vocês Saber como é que cês tão? Como é que foi o Natal? Como é que foi o Ano Novo? Descansaram? Estão de férias? Não estão? Como é que cê tá? Como é que tá as crianças em casa? Entendeu? A saúde, já fez o check-up do ano? Você já fez o check-up desse ano? Tem que fazer Aquela bateria de exame, já fez? Não fez? Ai meu amor, eu estava cheia de saudade de vocês Ai gente, não adianta Eu fico com saudade sim, dá louco Eu apareço do jeito que eu tô aqui, ó Tô aqui esperando o meu almoço chegar Tô aqui no estúdio esperando o meu almoço chegar Falei, quer saber? Vou ligar a câmera e vou conversar com as meninas Que eu tô com saudade delas Quero um monte de recadinhos aqui embaixo, ó Quero um monte de recado Porque eu estava com saudade das senhoras, tá? Eu estou ótima Por que eu fiquei esse tempo todo sem gravar vídeo? Porque gente, final de ano Meu amor, o que que é final de ano que uma senhora que trabalha na área da beleza? Na área da estética? A gente não vive, né? Esteticista? Comenta aí aqui embaixo, ó Me ajuda aí Quem trabalha com beleza, estética? A gente não vive, tá? É o das sete da manhã Às dez da noite Trabalhando muito Principalmente semana do Natal e semana do Ano Novo, né? Então eu tava muito corrida, gente Muito puxado Não, tem um monte de vídeo gravado aqui Tem um monte Só não consegui editar Não tava conseguindo editar Então nós vamos estar voltando, né? A roxina dos vídeos agora sim Mais tranquilas, né? Já deu uma acalmada, né? Começamos aí o ano também na primeira quinzena de 2023 Estou muito feliz, muito grata ao Senhor Jesus Pelo ano de 2022 Tem outra coisa que eu queria falar pra senhora Queria te lembrar Se você já fez a sua cartinha Fez? Sua cartinha? Notou lá, Senhor? Pra esse ano, o que que eu quero? Pega lá, ó Começa Dezembro? Eu peguei o meu bilhetinho do começo de 2022 Gente, Deus é maravilhoso Senhor, isso não funciona Não, isso daí é o quê? Isso daí é simpatia? Não é simpatia, minha amiga Isso daí é fé De você colocar no papel As coisas que o seu coração deseja Mas Lá embaixo No papelzinho Vocês colocam assim Eu quero tudo isso, Senhor Somente se for da sua vontade Então você colocou ali no desejo do seu coração E ele vai saber o que é bom O que não é E vai realizar na sua vida Aquilo que é bom Você já fez cartinha? Você já fez recadinho pro Senhor Jesus? Porque eu já fiz Eu peguei a de 2022 E eu orei em cima daquela cartinha Porque Deus fez coisas a mais do que eu pedi Naquela cartinha E no começo de 2022 Deus realizou coisas a mais Coisas que na minha realidade Eu não teria condições nenhuma De pensar De fazer Porque Deus Ele nos dá estratégias Entendeu? Ele nos dá estratégia Pra gente vencer esse ano Vencer aquele ano E as coisas vão acontecendo E no final Que você vai se dar conta Quando você pegar a sua cartinha Que você vai se dar conta De como Deus trabalhou Gente, é uma coisa incrível É uma experiência muito boa E claro que o Senhor se agrada Que a gente depositou a nossa fé Naquela coisa tão simples Um pedacinho de papel O que é pra Deus um pedaço de papel? Nada Mas nessas coisas pequenas Que Ele se agrada Não é verdade? Eu fiquei muito feliz Com o meu papazinho de 2022 Eu guardo todos Guardo todos Ficou tudo numa caixinha Todas as minhas cartinhas E eu sei que grandes Grandes coisas Deus tem pra nossa vida Nesse ano de 2023 Porque A tendência é só melhorar Né? A tendência são Bençãos cada vez maiores Né? E é isso que Deus faz Na nossa vida É isso que Ele vai fazer Na minha vida esse ano E na sua vida esse ano novo Trabalhei muito, Senhor Ainda tô trabalhando Porque assim É engraçado, né? A gente trabalha muito em dezembro Aí começa janeiro As meninas também Vêm tudo desesperada Por conta da Manu Tensão de dezembro Porque elas adiantam Tudo em dezembro Porque sabe que não vai ter Horário na semana do natal E do ano novo Aí começa janeiro Aquela loucura também No comecinho de janeiro Porque as meninas Estão voltando, né? Das férias Das coleiras Das viradas de ano Do Natal Então eu continuo na correria, né? Nada mudou Mas claro que tá mais calmo, né, gente? Tá mais calmo do que dezembro Então nós vamos estar voltando Com a nossa rotina de vídeo Nesse canal Em nome de Jesus, tá? Aparecer aqui pra dar as caras Me mostrar minha cara preta Ainda que bagaçada Eu falei pra vocês Que eu não faço muita maquiagem Pra vir pro estúdio Porque eu uso máscara O tempo todo Toca, jaleca Porque eu tirei o jaleca Agora porque eu vou almoçar, né? Mas eu tô o tempo todo Encapotada aqui no estúdio Por isso que eu não faço maquiagem Mas eu sei que vocês Não querem saber disso Eu sei que pra vocês Interessante a nossa conversa Aqui, a nossa parte de baixo Quero muito mostrar Os produtos As novidades Da Abelha Rainha Nesse mês de janeiro Pra ver ele e março As novidades que mais me interessou No catálogo Eu tô com um catálogo novo A Vitória Distribuidora Já me enviou Eu quero muito Conversar com vocês Sobre os produtos Que mais encheu os meus olhos Inclusive ter uma linha facial Que eu tô louca por ela Eu acho que vocês vão gostar bastante Quem tem a pele oleosa, né? Igual a minha Então provavelmente Essa semana vai ao ar Esse vídeo Mostrando esse kit De linha Fabraliosa, né? Vou mostrar no catálogo Ainda não tenho Os produtos em mãos Mas eu vou mostrar No catálogo Os produtos que mais Encheu os meus olhos Então já se inscreve no canal Se você gosta Se você é novo aqui E você tá conhecendo Também a Abelha Rainha Que eu vou trazer Algumas novidades Desse novo ciclo, tá? Janeiro, Fevereiro e março Também tem bastante Coisinhas da Shein Acessórios Eu quero mostrar pra vocês Eu comprei bolsa Comprei algumas coisas Que eu quero mostrar pra vocês Vou tá gravando um vídeo Também de acessórios da Shein Então tem bastante coisa Pra mostrar pra vocês É que realmente Estava sem tempo de gravar Tem vídeos gravados Porém estava sem tempo De editar Porque eu chegava em casa Dez horas da noite Jantava e capotava Pra estar sete horas De pé de novo Então assim Tava muito terrível Tava muito Eu estava exausta Mas agora a gente A gente vai voltar Com a nossa rotina Eu não esqueço de vocês E jamais esquecerei Dessas caras lindas aí Tá? E o mais lindo de tudo É que vocês Permanecem fiéis aqui Comentando Tirem um recadinho Falar lá no Instagram Sou que eu tô com saudade Sou que eu sou de vocês Sou que eu entendo Vocês são maravilhosas Compreensivas Presentes de Deus Na minha vida Tá? Por isso que Deus Não deixa eu esquecer vocês Vira e mexe Eu vim aqui no YouTube Coloca alguma coisinha No short Coloca alguma coisinha Na comunidade E a gente vai Se encaixando Se interagindo Da forma que dá Mas voltamos com tudo Ó 2023 Janeiro Já estamos de volta Nesse canal cheiroso Maravilhoso Da nossa vida Muito obrigada por tudo Um lindo e abençoado 2023 pra vocês Deus abençoe A família de vocês Deus abençoe O trabalho de vocês A vida de vocês Todos os lados Financeira, amorosa As crianças Que Deus abençoe muito O lar de vocês A vidinha de vocês Tá bom? Eu acredito que esse ano Vai ser anos de vitória Pra nossa vida Confia Segura ali ó Na mão de Deus E confia Deposita da sua confiança No Senhor Porque esse ano Meu amor Esse ano Vai dar o que falar Tá? Esse ano Vai ser uma coisa Além da sua vida Você crê? Eu creio Nós cremos E é isso Te espero no vídeo amanhã Te espero no canal amanhã Com algumas novidades aqui Tá meu amor? Nesse coração lindo E vamos se falando lá no Instagram Vamos se falando aqui também Nas comunidades E é isso Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau